O que nós vamos arriscar é? Perder pra esses caras é? Vini, volta a esse bicho logo aí Nós vamos arriscar perder pra esses caras, boy Meu irmão, eu só quero fazer a missão, tem ele meidinho aqui pra estar tentando, porra Eu vou fazer a missão aí, boy, solta a âmpora, solta a âmpora Quem embrou, hein? Com certeza, com certeza, com certeza Deixaram só vindo o bar, eu subi com medo Puxa, eu peguei uma corneta aqui, ó Ooooooh Olha esse tem aqui, olha esse tem aqui Tem mais forte Solta o arpão aqui, pô, solta o arpão aqui pra subir mais rápido Tá bom Ó, só que esse tem aqui, boy É, fila puta Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Puxa, agora que a gente vai voar, boy Com essa cornetinha aí Eu só tenho dois de coco, boy Cadê o barco? Eu pego o totem mesmo Cadê o barquinho, boy? Vou pegar o totem Cadê o baú? Não Tô tendo pra do baú, não Tá sim, seu safado Cadê a escraveira, boy? Cadê o totem, boy? Tu pegou? Eu botei no baú, meu filho Sacujão, perteza Tá comigo junto Não peguei nada também, não Tá de meme ou tá falando sério, Vinny? Ninguém ia acusar, não Eu peguei porra em um ar, não Se vocês não vieram, vocês vão ficar fora, bó, bó Porque a sala fecha lá do ritual Peraí, 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 calma Que velho Cadê, cadê o barco, bó? Vem cá, vem cá, vem cá, não, Vinny Me grito Cadê essa porra que não tô vendo Vem cá Tchau, Henry O que é que é isso? Não sei se é aqui dentro não, bó Vai perder a luta, vai perder a luta, viu? Tem luta Aqui dentro já, pô? Cadê essa porra? Falta a João chegar Vocês estão na puta que pariu, bó Não é aqui dentro não, bó? Fala na compra aqui, pô Poxa, não faz nada, cê Isso aí é pra soltar na vela, nojento Ah, mano, que mal, pô É mesmo, ó Agora que eu me liguei, pô E aí, bicho burro do caramba Guarda aí, guarda aí, agora eu tô pra porrada Eu vou pra porrada Eu vou pra porrada também, meu filho Ó o vinho no YouTube, velho É tão covarde, pô Não é um não Mete agora que vocês se resolvam aí e descobrir como é que faz Aqui é só acender, pô Tira a roupa, tira a roupa, Victor Anota Anota Tira a roupa de tudo Fica Ah, ativo, ativo Tá faltando acender um aqui, bó Ó o Chico Mesa aqui, é Ó o Chico Mesa, ó o Chico Mesa, ó Ó o Chico Mesa aqui, ó Ele tá aqui, falando sozinho, ó Poxa, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô bugado então, bó Tá rodando aí pra você, bó Caralho, tá entrando aqui? Eu tô bugado mano, eu tô parado na parede aqui ó, sentado E o menor tá correndo Tá enchendo as águas É mesmo, ela tá enchendo de água véi Tô preso na cadeira aqui, meu irmão Ah, ele tá preso mesmo, mano Como é que tu saiu aqui véi? Sai daqui, me tira daqui, me tira daqui Sai daqui, papão Oxe, Vini, tem céu que é o cinturão de Vini Eu não consigo sair mano, tô bugado Tem que fazer o que? Ah, tu também, mas tu não tô entendendo Ah, tu te mexer, ah, entendi Tu tem que acender primeiro as tochas aqui no meio, pô, as quatro tochas Já tá acendida, já tá acendida Tem que botar... Ah, bora tu mexeu Ih, tá enchendo de água agora, porra Ah, o Vini bugou mesmo Se fodeu 3, em cima, em cima, em cima é 3 Em cima é 3 espadas Não treta um lá Queima aí, queima aí Calma, 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 calma Calma, 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 pô E queima aí logo, pô Pra ver se eu morro Queimei, mano Tô fugado Me chama com a partida aí, vai Tô fugado Mano, vai que eu vou acabar, eu ia te dar Resolve o enigma, resolve o enigma Resolve o enigma, resolve o enigma Resolve o enigma, resolve o enigma Como é que eu vou resolver, eu fui preso, meu irmão Tu tá preso, é? É sério? É sério? Ah, não, é não Vixe, convida pra sala aí logo, vai Calma, Jonathan, não Eu tô ligado como é aquilo, vai Eu quero agradecer Vitor, convida pra sala aí E aqui, ó Irmão, tá cheio de água, vai E aí? Ué Ah, entendi O primeiro, João É, o primeiro É isso aqui, ó É, é isso aqui Aí, aí, aí Os três de espada Os três de espada Vai, mexe aqui, espada Fala alguma coisa Espada E aí Aqui vai agora Né? Já foi? Abriu? Agora é esse aqui que permanece Esse aqui vai ser Barquinho Barquinho, barquinho, barquinho Barquinho também É E aí Parece que foi da maior sacanagem, boy Nem se fosse o combate Eu ficaria tão chateado Quanto essa sacanagem Que aconteça aqui agora, velho Pronto Agora 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 é da mulher Agora é da mulher E isso permanece... É? Ah não, pô Barquinho, barquinho, barquinho Mulher Putz grila Eu to bugado, bai Bota a mulher, bota a mulher no final Bota a mulher no final Bota pra eu sair ai, porra É... é a mulher levantando É a mulher levantando Me desprende, desgraçado Não dá pra desprender ainda não Isso aqui Bota ai pra liberar o cara, porra Libera Libera o homem, porra Pronto, agora o outro, agora o outro Calma Libera o homem, porra Calma Vou botar pro barco Mulher 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 Calma, vou liberar agora Foi Tá faltando um bota ai Consegui, consegui Olha aqui a foto do local que tá o tesouro Tira a print Tira no suco Bate print ai pra eu ver Não consegui ver A imagem aqui A imagem aqui Tem que achar isso ai, olha o encabado Falta Vito Falta Vito 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 Eu vou tirar uma moto do teu nome agora O que é Mas eu nem de causa do teu escoriaço Olha vamo cimento Pera ai, já volto Me...